Boa tarde Boa tarde, moço. O senhor pode me dar uma carona até o próximo posto? É que meu carro fundiu o motor. Pode pegar suas coisas. Obrigada. Não vai acontecer nada. Nada, não. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Ainda não nos apresentamos. Meu nome é Yank Zixing. Mas pode me chamar pelo meu apelido. China. Meu nome é Eva. Você me desculpe a grosseria de há pouco. É que eu e meu marido não temos mais nada. Olha, dona Eva... Tire o dona. Pode me chamar de Eva. A senhora vai me desculpar se eu não tenho assunto, mas... Pode dizer. Eu não tenho nada a dizer. O senhor tem dificuldade em falar com as pessoas? Não. Bem, então qual é o problema? Bem, é que eu... O que o senhor faz? Qual é a sua profissão? Vendedor. De auto-peças. Trago aí atrás algumas de mostruário. Vendedor? Bem, uma vez que também vou a Porto Alegre... Sugiro que a leve até lá. Não. Não precisa se incomodar. Pode me deixar em qualquer posto que eu pego um ônibus. Eu ia de avião, mas... Devido a esse fim de semana prolongado... Não havia passagem. A fila de espera era muito grande. Pode abusar de minha hospitalidade. Eu a deixo em Porto Alegre sem o menor aborrecimento.